É isso aí galera, VGTV mais uma vez presentes nos maiores eventos da cidade E hoje Bruno Goiano, repórter por um dia com você Hoje estamos aqui no Halloween do Boi na Brasa O maior e melhor Halloween da Costa Leste dos Estados Unidos DJ Bruno Goiano, repórter por um dia com você no VGTV Hoje eu estou aqui, meu amigo Jorge Que levou o prêmio de 300 dólares em cash com a melhor fantasia E Jorge, eu digo a você, o que você está achando dessa super festa E o que você tem a dizer dessa super fantasia, dessa super produção Que você trouxe hoje para essa festa Eu estou achando tudo maravilhoso, muito obrigado a todos Eu não sou daqui, eu sou de Hartford, Caneric E vim por acaso aqui em Nork e ganhei o prêmio Muito obrigado a todos E eu nem conheço as pessoas que voltaram em mim Estou muito feliz pelo prêmio Quem foi que te deu o incentivo dessa fantasia Para você mexer lá hoje, nessa noite maravilhosa do Halloween do Boi na Brasa? Quem foi? Eu vim representando Miss Amazonas Fiquei em segundo lugar E isso me inspirou fazer essa fantasia de Leoparda Leoparda é o nome dessa fantasia As pessoas, as pessoas que estão de olho em você Casada, solteira, desquitada ou enrolada Diga-me Não, não, eu sou comprometida Comprometida, pode dizer com quem? Não, não, não Não, não, não? Não, de jeito nenhum Então nós estamos aqui no VejaTV No Halloween do Boi na Brasa 2009 Manda um alô para o VejaTV E para o Halloween do Boi na Brasa Muito obrigado Beijo Ok, muito obrigado Beijo a todos Seja bem-vindo Curte essa festa maravilhosa DJ Bruno Goiano, repórter por um dia Obrigado, fui!